Olá docinhos, que amestão? Estamos aqui para mais um episódio de Innocence of Darkness com essa música maravilhosa Eu passei um sufoco danado da última vez, fugindo de uns bichos ruins E bom, agora eu tenho que achar um lugar por aqui Eu tenho que achar um lugar de preferência, um lugar pra salvar Tem umas árvores, um negócio bonito, ah, por aqui que passa Olha o outro negócio do dragão Ótimo, tá, tem um espaço aqui, eu preciso achar um lugar pra salvar Nossa, que lugar lindo É daquela moça lá do lago Ó, esse é um lindo lugar afinal Muito bonito Nossa, que lindo Eu realmente achei muito bonito Adoro o rosado que falou de cerejeira bonita Então eu tenho que achar um lugar, minha preocupação A minha preocupação é achar um lugar pra eu poder salvar Opa, tem uma hortinha Que lindo Acho que é aqui onde aquela moça lá do lago espelho, sei lá o que, mora Confundi com o lago espelho, porque... Ah, tem uma casinha ali Tem um lugar pra entrar ali Eu posso entrar? Ótimo Ah, anei Jesus Salva essa bagaça, salvo no dois Ai, sangue de Cristo tem poder Pelo menos eu não vou ter que passar por aquele perrengue de novo É perrengue de chão, né? Ai, minha mão Ó Oxi Mudou de novo Véio Ah, pelo amor de Deus Se... Vá se ferrar Oxi, o que é isso? Não me sinto bem olhando pra ele É um bicho morto Daí vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Eu nem terminei de explorar Fechado O senhor, eu nem terminei Ai Ele atravessa o negócio Que injustiça Só passa, corre Ai Opa Ferrei Tá, não era por aqui Vai, por onde é que eu vou então? Meu Deus do céu É, eu tô com muito confusa Tá, por aqui O que é essa janelinha? Eu cheguei aqui O gato! Sua gata! Que crueldade! O que é isso? Ah Os seus momentos finais Nunca vi algo tão lindo Vi algo tão lindo Que é psicopata louca? Esse foi o maior prazer Que já senti na minha vida Quer saber qual que é melhor? O que é melhor é um soco na sua cara Já ficou tão Menina perdida Ô minha filha Deixa o pervertido Ou devo dizer Lana Ah, finalmente meu nome Então foi você? Sim, foi eu E você pode fazer alguma coisa? Você já está viva pelo fato de apenas estar fugindo até agora Eu vou fazer o que? Eu não tenho magia nenhuma Você é tão fraca quanto eles Na verdade até pior Ah, até pior o que? Eles são burros É como um inseto Vive atrás da luz Quando chega sua luz é morto Quando se afasta dela se perde Estou mentindo? Não Eu vou te mostrar a verdade por trás de você A sua morte Não Me deixa O que está acontecendo, senhor? O que é isso? Ela me matou? Nunca senti uma sensação tão ruim Nossa Meu corpo está frio Sinto algo passando pela minha barriga Por algum motivo não consigo abrir meus olhos Minha boca não emite sons Estaria ainda dormindo? Não Não agora Isso não pode ser um sonho Também não consigo respirar direito É como se algo estivesse fazendo um passeio pelo meu corpo E a cada parada de sensação ficasse cada vez pior Meu Deus do céu Abaixa esse volume Ela está me estupando Não O que é isso? Escorrendo pelas minhas pernas Que horror Meu Deus Cobre isso Meu Deus Eu voltei para o lugar onde eu estava? Que horror Ela me estupou O que? Droga Sinto um alívio Mas parte de mim não aceita ainda estar viva É Está numa situação dessa Parece que aquela puta Não estou nem aí Estou nem aí Eu falava Parece que aquela puta está brincando comigo Ela é uma puta mesmo Não faço ideia do que ela fez comigo Mas estou cansada de viver sendo a mais fraca Eu também Minha filha Esse negócio já está ficando no saco já Que isso? Me estupando Fazendo coisa comigo Mandando tirar minha roupa Que música fofa Dá para trocar de roupa? Devo abrir? Sim Nada aqui Eu vou dar uma olhadinha Eu vou salvar E eu vou voltar para fazer um negócio Eu quero ver o que acontece Poção de vitalidade Ótimo A parte que tipo Essa poção Ela pode ser usada com um aliado Então talvez eu tenha alguém Para lutar junto comigo Eu vou ter um aliado Que é aquela piranha Olha para mim gente Olha para mim Ai Eu estou com HP Eu preciso de água Meu HPzinho MP Digo Ah velho Pior que eu tipo Eu salvei Mas eu acho que Eu acho que não devia ter mais nada lá né Bora salvar no 3 Porque eu já passei daquela parte E Bora sair Menu Eu vou voltar para aquela parte Porque eu acho que eu não vi tudo ainda Eu acho que eu não vi tudo por aqui Devia ter alguma coisa por aqui Para eu ver Porque não faz sentido ter um espaço tão grande E eu não poder ver nada Ai Aquela piranha Até eu já não sei o que significa piranha Deve ser alguma coisa tipo Sei lá A mulher que A que pega a mulher dos outros Sei lá Que horror Cadê aquela mocinha lá da Véi Tem um monte de coisa Um monte de coisa Ela não vê nada Tá fechado Véi Aquela moça me estrupou Coitadinha da menina Tá Tem uma fogueira aqui Por algum motivo O sapato está trancado Então é sinal que eu vou voltar aqui mais tarde A parte ruim é que Eu acho que não tinha nada lá fora Porque se tivesse Se tivesse Eu acho que eu Não tinha nada lá fora De fato E o lugar que tinha Não dava para abrir Não tem De fato não tem nada por aqui Eu só quis conferir Precaução Até o quanto tempo Sete minutos Ainda dá tempo de fazer alguma coisa Mas eu realmente não quero Gente Isso foi um choque muito grande Tem alguma coisa para abrir? Não tenho E bom gente Esse vídeo foi ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É sério Essa foi a Foi a gota d'água Eu já Assim Eu não fiquei tão surpresa Porque depois Daquele episódio Que ela tirou a roupa Sei lá o que Eu já tinha ficado Meio em alerta Desse negócio Já tinha entendido Que tinha alguma coisa De pervertida nisso Eu acho que isso é pedofilia Porque essa menina Deve ser muito nova E eu realmente não sei O que essa gata satânica Pervertida Tem que ir comigo Mas pelo que eu entendi Tem alguma coisa Assim O que eu entendi Foi que essa vila Eu morava numa vila Tá tudo destruído E aparentemente É culpa dessa gata Aquela moça do lago Parece ser uma boa pessoa Porque ela não me enganou Diferente dessa gata Que só me Me trouxe problema Ela chegou Dizendo que ia me ajudar Sei lá o que E aí me botou Pra cima dos bichos ruins A mulher que tava no lago Não Ela simplesmente disse Que Ela conversou comigo Normalmente E disse que Tá sempre por perto E foi embora Ela não fez nada Então a gente já sabe Que é coisa boa Até porque Eu parei nesse lugar aí É onde ela mora Aparentemente Um lugar muito lindo Assim que eu saí Só virou coisas satanais Inclusive é bem ironia Tipo ela é uma gata Mas os empregados dela Vamos dizer assim São cachorros Tá Pelo que ele Tem alguma coisa Rolando nessa vila Eu aparentemente Matei um cachorro Eu acho que fui eu E Eu devo ter algum tipo De poder mágico Alguma coisa roxa Aquela moça Aquela senhora Lá a mulher Disse que tem Alguma coisa roxa Será que aquelas pedras Será que eles estavam Mineirando Aquele lugar Não sei Eu realmente Não sei o que isso Tem a ver comigo Não sei o que aquela Gata satânica quer Mas ela com certeza Abusou de mim Inclusive aquela parte Que ela disse Ah você já tá molhado Sei lá o que É uma coisa bem permitida Que eu não vou explicar Os mais velhos já vêm saber Mas sério Que gatinha capeta Que Que horrorosa Horrorosa Sério Ainda abusou de mim Vocês vêem Aqui no lugar Onde eu salvei Não dá pra ver Sério Ela me deixou Só com uma calcinha Nem sutiã eu tenho Pra você ver Como é que eu sou nova Nem sutiã a menina usa Se ela fosse uma mulher Mais velha Como vocês estão aí usando É sério Tipo essa menina deve ter o que Uns 12 anos 11 Realmente não sei Agora eu sei que meu nome é Lana Pelo menos Ah aqui o meu HP tá ok E o pó tá vazio Eu tenho que achar um lugar Depois com água Pra ver o que é que eu faço A gente vai ter que ver A gente conseguiu Passar pelo pior Então a gente vai conseguir Eu gostaria muito De poder voltar E ver se tem alguma coisa Mas eu não quero ter que passar Por aquele sufoco de novo De novo ou não Pior que tipo Esse tipo de coisa Acontece sempre no jogo E você vê uma porta Você entra Você não vai esperar Que quando você saia Aconteça alguma coisa Eu realmente não esperava isso Mas eu acredito Que talvez não tenha nada demais Ou talvez tenha Porque naquela parte Que a gente voltou Foi pra aquele mundo paralelo Se eu não tivesse saído Eu não teria visto Que tinha aquela mulher no lago Eu teria só Passado por aquela porta Depois Eu não teria entendido nada Então talvez tenha alguma coisa lá No caso eu salvei por cima Mas talvez dê pra voltar Se eu tiver um pouco de paciência Acho que eu consigo Eu vou ver o que eu faço Sozinha Porque vai estar quase Fim de semana Eu vou ver se eu consigo Fazer essa parte E bom gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E pode ter certeza Que aquela gata de satanás Vai se ver comigo Você pensa que pode Estupar as pessoas E fazer perrengue com as pessoas Ah Você não sabe o que você está metendo Você está se metendo Num cacama cipã Eu nunca vou desistir de um jogo Só se eu não conseguir realmente Eu vou chegar até o fim Vou meter a mão na cara Daquela satanás E até o fim Tchau Tchau